Olá mãe, olá pai, oi crianças, tudo bem? Mais uma semana, hein? Vamos aqui, oi toda a equipe da Alga Cois, preparadíssimos aí para fazer mais um vídeo legal, mais uma aula legal para vocês, tá bom? E gostaria de continuar agradecendo aí a vocês pelos vídeos que vocês estão mandando, pelas fotos, tá bem animadora, viu? Estou vendo as crianças animadas, as crianças totalmente bem uniformizadas, tá show de bola! É isso aí, vamos continuar fazendo essas fotos, esses vídeos e mandando para a gente. Só peço aí para algumas mães, diminuir um pouco o tempo do vídeo, tá muito longo, 4, 5 minutos é um vídeo longo, né? Faz um pouquinho mais curto para a gente melhorar a divulgação também, tá bom? Mas é isso aí, meu geral está muito bom! Vamos lá equipe, vamos lá mãe, vamos lá pai, vamos criançadas, mais uma aula! Uma boa semana para todos, um abraço! E aí, vamos começar mais uma aula do nosso sacudô com o juramento. Eu vou mostrar o que é um sentido, a gente não fechava o corpo, precisamente, né? Eu vou levantar a mão direita do lado de vocês. E aí, eu prometo observar as regras do sacudô, ou feitar o instrutor de meu interior. Vamos lá fazer mau uso do sacudô. Esse é o campeão da liberdade do braço títico, construir um mundo mais fácil. Falou! E aí, gente, né? E aí Hoje, a gente vai aquecer e alongar sentado. Quem já estiver sentado, vai permanecer na cadeira. Quem não estiver, vai sentar ou no chão, ou na cadeira, ou no sofá, tá? E a gente vai começar com braços e pernas. Quem puder mexer a perna, vai fazer a perna na direção do braço oposto. E cruza. E cruza. E mais um. Para dificultar, agora vai descer mais o tronco e a perna agora não mexe. O cotovelo tenta chegar na frente do joelho. E agora, os dois braços tentam chegar no chão. Toca o chão e volta. Quem não conseguir tocar o chão, vai até onde conseguir chegar. Se chegar até a perna, toca a perna. E volta. Mais um. Fica lá embaixo. Respira grande. E vai voltar devagar. Pronto para a prática. Tchau. Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai recapitular rapidinho os três chutes que nós atrevemos na aula anterior. De forma contínua com cada perna. Ou seja, em uma única contagem, vocês vão executar os três chutes que nós vamos fazer hoje. Quais são os chutes? Para facilitar a execução do meu tempo, vamos usar os três chutes de linha de frente que nós já treinamos na outra aulas. Então, o primeiro, a chute ali, chute de frente, chute frontal, miro chute ali, chute de empurrar e o anti-ali chute para adentro. Todos os chutes que vocês fazem em linha de frente. Não há necessidade de tirar algum anúncio da questão do quadril para fazer os movimentos e, teoricamente, são mais simples. Então, vamos tiver certeza. Então, o chute ali é o corpo, estamos sentidos, de um pézinho, as mãos próximas ao corpo, e eu venho em kiné. Então, a perna direita para trás, você vai parar a baixa aqui para subir, e eu, sempre com grito. Então, em uma mesma contagem, vocês vão fazer os três movimentos. Então, um, a chute ali, e eu, caiu atrás, iro chute ali, e eu, caiu atrás, ian chute ali. ian chutei ali, caiu atrás, ian chutei ali, e eu, caiu atrás. Ian chutei ali. Não deu bem. Então, vamos lá, vamos fazer três repetições caçar na direita e três repetições caçar na esquerda. Ian chutei, 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 ian chutei. Certo. Ok? Qual batou? Erro. Então, três reflexões. Só para a perna direita e três para a esquerda, tá bom? Mesma coisa. A-chagi, a-chagi e a-chagi. Chute de frente, chute de empurrar, chute para dentro. Tá lá? Erro. 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 Júlio. Valeu. E os amigos começam. Vamos fazer o chute a-chagi. Vamos fazer 20 chutes. 10 chutes com a perna direita. 10 chutes com a perna esquerda. Primeiro a gente vai fazer esse chute com algum auxílio de, é, ou parede, é, ou algum móvel onde que eu possa encostar minha mão. Tá bom? Então, ó, eu vou ficar de costas, vou colocar minha mão em algum lugar para apoiar, tá? Vou levantar o joelho na frente, vou virar de lado e vou fazer esse chute, tá? Ó, ó, a perna faz esse movimento, ó. E eu tenho que acertar essa parte do pé, que é o peito do pé, o dedão não, tá bom? Então, ó, vou ficar de costas para o móvel ou para a parede onde eu vou estar com a mão, tá? O apoio. E o chute, ele vai lá para a frente, certo? Então, ó, levantei o joelho, tá? Vou virar de lado. Agora, minha perna vai fazer esse movimento, tá? Ó, ela vai lá atrás e faz o movimento com o peito do pé, tá bom? Vou fazer 10 chutes. Desse jeito, levanta o joelho e bate. E volta no lugar. Levanta o joelho, vira de lado e bate. Peito do pé, volta, tá bom? Então, vou fazer direita e esquerda. Agora, eu vou fazer sem apoio, tá? Eu fiz os 20 chutes com a ajuda do apoio. Depois, eu vou fazer mais 20 chutes sem o apoio, tá bom? Então, ó, perna direita atrás de Chagui Chumbi, que é preparar chutes, tá? E vou fazer o chute Abitoli ou Chagui. Toda vez que eu fizer o chute, eu vou dar o grito, eu vou dar o Ki-Ra, tá bom? Perna direita. Hanam. Tsa! Aí, eu vou fazer perna esquerda. Tur. Tsa! Perno direita. Si! Tsa! Perno esquerda. Ni! Tsa! Chubi! Tsa-lho! Kiné! Então, eu vou fazer 10 chutes com a perna direita, 10 chutes com a perna esquerda, tá bom? Então, vamos aprender a pontagem em coreano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. A atividade dessa semana vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouco reflexiva, né? E que vai demandar uma atenção de vocês por um bom tempo. A gente vai plantar feijão no algodão. Aí, vocês podem estar perguntando o que que isso tem a ver com a aula que vocês estão fazendo. Tem muita coisa. Eu encontrei vários pontos em comum. Eu vou falar alguns. E caso vocês achem outros, é pra vocês falarem pra gente, tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa ter paciência pra cuidar do feijão. E entender que nem sempre o nosso feijão vai crescer da mesma maneira que o feijão do colega. Na mesma coisa, na aula de artes marciais. Às vezes, uns têm mais facilidades do que os outros pra estarem fazendo os movimentos. E a gente precisa ter paciência com o colega. Porque, às vezes, a gente quer fazer rápido, o colega faz devagar e a gente quer ir logo. Pra aprender mais coisas. Mas não. A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter, também, atenção. Não adianta plantar o feijão e deixar ali jogado. Né? A gente precisa ter o cuidado de olhar. Ter atenção e ir acompanhando todas as etapas do crescimento dele. A mesma coisa na aula. Né? Se a gente não presta atenção do jeito que o professor tá explicando, a gente acaba se perdendo nos movimentos. A responsabilidade. Esse feijão é pra vocês cuidarem. Pode ter ajuda? Claro que pode. Mas a responsabilidade de cuidar, de ver se o algodão ainda tá molhado, de colocar no sol, é de vocês. Tá? Nas artes marciais, a gente precisa ter responsabilidade. Por quê? A gente não tá aprendendo pra sair brigando por aí. Muito pelo contrário. A gente aprende numa questão de defesa. Né? Então, é pra gente aprender, se defender de maneira correta. E não pra sair atacando ninguém. Né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. Entender onde a gente não pode usar. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar como é que faz a atividade, tá bom? E vocês que vão assistir essa aula depois, façam vídeos, tirem fotos fazendo e mandem pra gente. Tá bom? E quem quiser mandar outros pontos que achem comum com as artes marciais e o feijão, pode mandar. Tá bom? Até a próxima. Então, vamos lá. O material que a gente vai precisar é algodão, um copinho pequeno vazio, feijão e um pouquinho de água. Então, como que a gente vai fazer? Pegar algodão suficiente que tampe aqui, ó, o fundo do copo. Então, eu pego, coloco aqui, ó. Tá? Não precisa ser muito pra ocupar muito espaço. É só o tanto suficiente pra tampar o fundo, tá? Ó, tampei o fundo. Agora, eu venho com um pouco de água e molho esse algodão. Tem que ficar bem molhadinho, tá? Aí, agora eu pego dois grãos de feijão. Não precisa pôr muito, ó. Só dois. E eu vou colocar nesse algodão. Ó. Coloquei os dois. Vou apertar pra ter certeza que eles molharam. Tá? Ó. E agora, eu vou começar a cuidar. Então, a partir daqui que eu plantei esse feijão, eu vou começar a colocar no sol um pouquinho por dia. E ir tomando conta, né? O algodão não pode ficar seco. Tá bom? Então, sempre que puder, vocês mandem foto do desenvolvimento dele. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.